Vem, vem, vem com o DJ Gelli, mané, executando todo mundo Executando todo mundo Gelli, passa a visão, meu cria Gelli tá aí, faixa preta da putaria Caralho! Tentando baixo, ela tá aqui, tá Tá soltado, ela tá querendo Então o Pró tá bem novinha, cujo curro tá comendo O G.W. vão pra dar pra tu Taradinha vem com tesão, as taradinhas tá com tesão Taradinha vem com tesão, as taradinhas tá com tesão Taradinha vem com tesão, as taradinhas tá com tesão Então, senta chelefro, força pai, basta chelefro no chão A taradinha tá com tesão, a taradinha tá com tesão Puta que pariu, o que que é isso? Olha a cavalona galopando no meu pinto Olha a cavalona galopando no DJ sorriso E aí, faixa preta da putaria Caralho! Tentando baixo, ela tá aqui, tá soltado, ela tá querendo Então o Pró tá bem novinha, cujo curro tá comendo Os G.W. vão pra dar pra tu Taradinha vem com tesão, mas taradinha tá com tesão Taradinha vem com tesão, mas taradinha tá com tesão Então, senta chelefro, força pai, basta chelefro no chão Mas taradinha tá com tesão, mas taradinha tá com tesão Sotaque ou pariu, o que que é isso? Olha a cavalona galopando no meu pingo Olha a cavalona galopando no DJ Sorrindo Olha a cavalona galopando no meu pingo Ae funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo